Carolina 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 Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Carolina Carolina foi pro culto Pra ouvir a pregação Todo mundo estava orando Pela paz e a salvação Carolina 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 Gente que nunca orou Carolina Nesse dia quis buscar Carolina Por causa do testemunho Carolina 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 Aí o pastor se levantou na autoridade do Espírito Santo e começou a orar E aí foi que o fogo pegou Rapaz e só se via gente batizada no Espírito Santo Era gente pra lá, gente pra cá E não havia uma pessoa sequer que não sentisse a presença de Deus naquele lugar Com glória! O pastor se levantou Carolina Pra fazer uma oração Carolina A igreja pegou fogo Carolina Derramou aquela unção Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra louvar ao rei dos rios Carolina 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 se rendeu Carolina E eu me rendo a Deus também Carolina 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 Quando o fogo pega no coto não tem quem segure Ha ha! Foi!